E agora, Josafá, Amonitas, Moabitas Estão vindo por aí pra te destruir E agora, Josafá, tem uma grande multidão Tá além do mar, o que faremos? Eles vão nos matar Eu vou descer, eu vou orar Eu vou buscar a quem pode me ajudar Pois eu sei que o Deus dos céus me responderá Depois do aviso que assustou Josafá Convocou todo o povo para orar e jejuar Na terra de Judá, puseram-se a clamar Pedindo a Deus que viesse os livrar Josafá estava de pé na congregação E ali ele contou a Deus sua situação E de repente o Espírito de Deus Veio sobre Jaziel E veio a resposta que desceu dos céus Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém E tu, ó rei Josafá, assim lhes diz o Senhor Não tenham medo, nem fiquem desanimados Por causa deste exército enorme Pois a peleja não é vossa, senão de Deus Vocês não precisarão lutar nesta batalha Tomem suas posições, permaneçam firmes E vejam o livramento que o Senhor lhes dará Saiam para enfrentá-los amanhã E o Senhor será convosco E de manhã bem cedo levantaram-se E ordenou aos cantores que louvassem A majestade santa, coloque-lhes na frente Pois esta estratégia agora é diferente Enquanto eles louvavam o Senhor Pois emboscadas contra os seus inimigos O achir de Deus é lindo Enquanto eles louvavam Deus estava pelejando Enquanto eles louvavam Os inimigos estavam se matando Ei, o que você faz quando a guerra se aproxima? Será que tu louvas ou será que desanimas? Qual tua posição diante da tribulação? Se decidires adorar No meio desta guerra o Senhor irá entrar Você não terá mais com que se preocupar É vitória garantida porque Deus vai pelejar E quando você louva ele entra na peleja Ele vence pela igreja Dá livramento de morte Quebra o arco dos fortes Que estava preparado A ferramenta do inimigo Foi desfeito, foi quebrado Guarde as suas armas porque Deus vai pelejar Deus vai pelejar Deus vai pelejar Deus vai pelejar E você vai ganhar Você vai ganhar e o inimigo perderá Sabe o que o meu Deus faz quando a igreja canta? Enquanto a igreja canta eu quebro a corrente Enquanto a igreja canta eu curo o doente Enquanto a igreja canta eu faço o diferente Enquanto a igreja canta eu ajo imediatamente Enquanto a igreja canta eu estou passando, passando, resolvendo Assinando, carimbando, decretando, trabalhando, operando, livrando Porque eu sou general Já caiu por terra, agora todo mal Já caiu por terra, agora todo mal Já caiu por terra, agora todo mal Porque o general vai deixar sinal Enquanto a igreja canta eu pelejo na guerra Enquanto a igreja canta eu dou a estratégia Enquanto a igreja canta bato dos inimigos Enquanto a igreja canta eu te livro do perigo Enquanto a igreja canta eu estou passando, passando, resolvendo Assinando, carimbando, decretando, trabalhando, operando, livrando Porque eu sou general Já caiu por terra, agora todo mal Já caiu por terra, agora todo mal Já caiu por terra, já caiu por terra Já caiu por terra, agora todo mal Já caiu por terra, agora todo mal Já caiu por terra, agora todo mal O general entrou na guerra E vai deixar sinal Aguarde, Deus vai deixar sinal